Oi, eu sou a Carolina Markovics, sou aqui de São Paulo. O meu filme se chama Postergados e ele está na Mostra Latino-Americana 4. Uma das coisas mais legais no processo foi o trabalho com os atores, que eu tive a honra de trabalhar com atores que eu admiro muito. São eles o César Bordon, a Mônica Vila, a Mirella Pascoal, o José Luiz Arias, o Abian Weinstein e o Mathias Singer. Para mim foi um grande aprendizado, o processo de criação dos personagens e mesmo em termos narrativos, o quanto eles acrescentaram e tudo mais, foi uma coisa muito importante para mim e realmente que eu nunca vou esquecer. O filme, na verdade, ele fala sobre morte, o tema dele é a morte e a nossa relação, o nosso comportamento em relação a ela. Todas as expectativas que a gente tem e que não necessariamente vão ser cumpridas. Do que a gente vive, os dilemas que a gente vive durante a vida talvez não sejam tão diferentes dos que a gente vai ter na morte. É mais ou menos uma reflexão sobre isso, porque é uma coisa que, para mim, me dá... Eu sempre tive muita curiosidade do que vai acontecer com a gente quando a gente não estiver mais aqui. Enfim, é isso. Obrigada. Espero que vocês gostem. Obrigada.